Eita, minha gente, isso aqui é amor de verdade, né não? Por causa da Isabelle, Matheus toma atitude drástica contra a Deniziane. É, gente, a cobrança tava muita, né? A Deniziane continuava seguindo o Gaúcho, né? Ele também seguia ela e tal, mas todo mundo vê a paixão que ele tem pela Isabelle. Não sei se a Isabelle chegou ele no canto, né, e exigiu ou não, mas sei que o Matheus deixou de seguir a Deniziane, mas a Deniziane continua seguindo o moço. Pois é, né, gente? Eu acho que a Deniziane tem que aceitar que perdeu o gato, né? Aceita que dói menos, como diz o ditado, né? Aceita que dói menos, pois é. Deu mole, perdeu. A Isabelle foi esperta e levou, né? Porque jogar um gato como o Matheus fora tem que ser muito, muito, né, assim, sem noção, vocês não acham não? Comenta aqui embaixo. O que vocês acham dessa decisão do Matheus, hein? Vocês acham que ele fez certo? Eu acho que ele fez certíssimo. O que vocês acham dessa decisão do Matheus, hein?